O Comitê dedicado ao Património Mundial da Humanidade reuniu-se em Baku, no Azerbaijão, para avaliar o estado do património atual e designar os novos sítios e monumentos que integram a lista da Unesco. Estamos no centro histórico de Baku, rodeados pelas velhas ruelas, o Palácio de Shirvanshar e a Torre Maidan do século XII. Considerados Património da Humanidade pela Unesco. Vamos ver quais são os critérios para fazer parte desta lista. É aos estados que cabe a apresentação da candidatura de um sítio ou monumento a Património Mundial da Humanidade, mas a sociedade civil também desempenha um papel. A Convenção sobre o Património Mundial é um instrumento legal subscrito por 193 países. Apenas os estados que assinaram a convenção podem apresentar uma candidatura. Mas, em alguns casos, as comunidades locais, as ONG e as associações fazem pressão para a nomeação de um sítio. Por isso, a sociedade civil também está envolvida no processo. O critério mais importante é tratar-se de um sítio com valor universal excepcional. Este ano, a Unesco integrou 29 novos sítios devido às suas características culturais e ambientais a excepcionais. Entre eles, a antiga Babilónia, no Iraque, uma das sete maravilhas do mundo antigo. O Estatuto de Património da Humanidade tem vantagens, nomeadamente turísticas, mas comporta várias obrigações. É preciso seguir todas as recomendações da comunidade internacional para melhorar a proteção do património e garantir que o Governo ou o Estado em questão estão a fazer o melhor para preservar o património que desejam inscrever na lista. No Azerbaijão, a lista da Unesco integra a paisagem cultural de arte rupestre de Gobustan, que contém cerca de 6 mil gravuras, algumas da Idade da Pedra. Pascal Taruvinga, responsável pelo sítio da Ilha de Robben, na África do Sul, esteve em Baco para participar na reunião da Unesco. Como ilha, somos afetados pelo impacto das mudanças climáticas. Por isso, recebemos apoio a nível ambiental e ecológico. Qualquer mudança que afeta o habitat da ilha afetará também os animais selvagens na ilha. Afeta também os edifícios, o que nos obriga a uma manutenção mais frequente do que noutros sítios, o que é muito caro. Além do impacto da crise climática, o património é ameaçado pelos projetos de construção e pelos conflitos armados. É o caso de Sana, capital do Iêmen, que integra a lista de património em perigo. Este ano, o Comitê da Unesco incluiu 5 sítios em perigo em várias partes do mundo. A lista de património em perigo foi incluída na Convenção como uma ferramenta para ajudar os países a conseguirem mais fundos internacionais e a tomarem consciência das ameaças ao património. É uma ferramenta de ajuda e suporte e não deve ser vista como uma lista negra. Temos um curso específico chamado Primeiros Socorros para o Património Cultural em Tempo de Crise. Serve para melhorar a capacidade de resposta do gestor de património quando há uma situação de perigo. A lista do património mundial da Unesco integra atualmente 1.092 sítios em 167 países.